Priscila, relata pra gente o que aconteceu. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, que eu parei as máquinas, que eu sou, eu trabalhava numa fábrica de alimento, eu sou operadora de máquinas. Aí eu tô lá nesse meu serviço, quando bateu meio-dia, desce pra meio-dia, eu parei o munho, parei as máquinas, fechei, errei a porta, fechei a porta, fui lá em casa, pra esquentar meu almoço. Quando eu coloquei a comida pra esquentar, aí eu tô escutando um barulho, um barulho esquisito. Aí eu saí da mão de fora, quando eu cheguei no terreiro, porque é do terreiro lá, a vista aqui. Olhei pra lá, não era o trem, olhei pra aqui, não era o trem. Quando eu vi, eu saí mais pra cima, que eu vi aquela poeira, sabe, aquela poeira descendo, quando a feupuntilhão estourou. Eu gritei a ela, Ana Clara, pega o telefone e vamos correr. Ela pegou o telefone, tava carregando em cima da mesa, e pulou pra fora, e eu garrei no braço dela, e nós saímos correndo pra capoeira acima aqui, correndo, e a lama já foi descendo com as pedras do pontilhão aqui. Do outro lado lá, eles colocaram lá uma barraca, fizeram a reunião aqui, ensinou nós, como é que nós íamos socorrer, que quando acontecesse lá um rompimento, eles íamos ligar a sirene lá, pra todos os moradores escutarem, e saírem correndo, pra se prevenir. Eles não fizeram isso, eu só tô aqui viva, graças a Deus pra contar, porque o alarme lá, a sirene, não tocou hora nenhuma. Se eu não fosse... O dom que Deus me deu de ser esperta, eu não estaria hoje aqui pra dar entrevista pra ninguém. Agora eu tomei um remédio, meu marido buscou ali pro vizinho o remédio de pressão, eu já tomei aqui agora pra acalmar um bocado, mas já me deu muito desespero, né? Quando tinha um jogo... Eu sou supeça, eu já tinha ido embora daqui. Eu já tinha ido embora desse lugar aqui, gente, que isso aqui, nossa mãe, a partir de hoje é um inferno, eu vi um inferno aqui na Terra hoje.